Lembra daquele cachorrinho que foi enterrado vivo em Santa Catarina? Aquele absurdo, nós nos revoltamos aqui no Fala Brasil, né Roberta? Pois bem, ele está no hospital veterinário recebendo carinho e todo cuidado. É muita covardia, né? O Flecha, né? Agora como ele é chamado, vai ter que passar por quimioterapia para tratar um tumor. As imagens causaram consternação e revolta. Um cão enterrado vivo, só com o focinho para fora da areia. Cenas de crueldade em Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina. Quem aparece no vídeo cavando o chão é o Realdo, ele que encontrou o cachorro. Entrei no terreno baldio que tinha, cheguei lá, me deparei com um cachorrinho cavando um buraco. Daí cheguei mais perto, fui ver que estava só o rostinho dele de fora, o outro cachorro estava enterrado vivo. Resgate feito com a ajuda da cadelinha que aparece latindo no vídeo, em desespero. Foi ela que chamou a atenção do Realdo e indicou onde o cãozinho estava. O cão resgatado agora está em um hospital veterinário, recebendo todo o cuidado. Foi um animalzinho que na hora que foi feito o resgate, ele estava bastante abalado, porque até a gente não sabe quanto tempo que ele ficou soterrado, ele estava apresentando um quadro leve de desidratação. O quadro clínico do Flecha, nesse momento, é estável, ele não corre perigo. Mas aqui no hospital, os médicos veterinários também descobriram outros problemas de saúde que requerem atenção. Ele está com uma alteração nos testículos e com um tumor venéreo. Vai ter que passar por algumas sessões de quimioterapia até ficar totalmente bem. A mobilização agora é por justiça. Emiliana preside uma organização de proteção aos animais. Adotou o Flecha e registrou o boletim de ocorrência por maus tratos. Quer localizar o responsável por enterrar o cão vivo. A gente foi na polícia hoje, fizemos o BO, a gente quer encontrar sim e mostrar a cara dele para todo mundo.